Bom dia pessoal, hoje dia 9 de janeiro de 2020, eu vim mostrar para vocês como está o nosso arroio, o arroio tigre, estou aqui ó, sobre uma ponte né, olha aqui, atravessa lá, uma ponte dentro do rio aqui, aqui poluído, olha o que eu acabei de encontrar, com o cascudo morto, olha só pessoal, a situação do nosso arroio, do jeito que está, faz tempo que não chove, e ele está assim ó, raso, 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 aqui ó, deveria de pegar, e o pessoal da prefeitura, conversar com o pessoal do Ibama, e fazer o desastreamento, do arroio, olha só gente, olha aqui ó, só tampa o pé, a água, olha só, está muito raso, muito raso mesmo, deveria de entrar, uma draga, para limpar o nosso arroio, afundar ele um pouco mais, Deus livre, olha só isso aqui, a situação aqui gente, tá louco, infelizmente, esse nosso arroio aqui está poluído né, caiu os esgotos, mas eu estou aqui dentro do rio, para filmar para vocês, olha, aqui, é o lugar onde eu estou, reflorestando e cuidando, e daí criou essas raízes aqui ó, algumas das plantas criaram as raizinhas, e vieram para cá, mas pessoal, eu vou dizer, bem a verdade para vocês, está horrível, a situação do nosso arroio aqui, olha só, só corre esse filete aqui ó, de água, eu me lembro, eu era criança, esse rio já era um pouco mais fundo, agora está virado em uma imundície só, olha aqui, essas pedras que foi eu que coloquei aqui ó, para fazer tipo um pocinho aqui, mas não sei quem é que veio aqui, o imprometido que veio tirar aqui, as pedras daqui, para fazer um pocinho pelo menos, não, não, está terrível gente, isso aqui, olha só a situação disso aqui, para criar um pouco de água, não, 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 isso aqui não dá, infelizmente, o nosso arroio está desse jeito, por isso que eu gostaria de ver o prefeito, falar com o pessoal do Ibama, para vir dar um jeito de afundar nesse nosso arroio, meu Deus, eu nunca vi uma coisa assim, é lixo, é ferro, é latinha, é roupa, plástico, é de tudo gente, infelizmente é isso aí que o brasileiro gosta, parece que gosta de viver no meio onde é que tem lixo, daqui é tudo cheio de poluição, infelizmente é a realidade que a gente enfrenta, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado pela atenção e até mais.